Alce está nos meus pés Não mostra quem sou mas eu sei quem tu és Tenta agir tipo eu, copiou o meu estilo e queijo Não sei o que é que lhe deu E só tive o gajo uma vez Pediu para me ver de novo, eu disse nele talvez A vida que eu já levo nem sempre dá aquilo que eu quero Talvez vai dar mais tarde, eu espero Traz as tuas putas que eu quero Foco as tuas putas, não quero Nem aqui em frente ao espelho, nem daqui a 10 anos mais velho Falo comigo cada vez que me vejo ao espelho Mas é apenas um sonho Alce está nos meus pés Não mostra quem sou mas eu sei quem tu és Tenta agir tipo eu, copiou o meu estilo e queijo Não sei o que é que lhe deu